Pássaros, passos, o céu, o chão, o todo e o vazio. Misturam-se os sons, buzinas, conversas, escapamentos. Não há pressa, mas também não há sossego. Não corre, mas não para o tempo. Ambulantes, pedintes, bêbados, marginais, passeiam pelas mesmas ruas que famílias, amigos, casais. Enquanto prédios se erguem dia após dia, grandes fortalezas cinzas com suas fachadas coloridas. Estas últimas gritam, promoção. Casarios e suas velhas histórias entram em extinção. Memórias de nossas montanhas ficam ao longe, no interior. A cidade cresce e recusa o seu valor. E acredita, tão tola, na evolução que vem do horror. Loteia, derruba, sobe um muro, constrói um condomínio. Empilha e empilha a gente, incompleto delírio. Quem fomos, somos e seremos. O pousar é alegre, contanto que breve. Mas pássaro que é pássaro, pousa e segue. Uma imagem meio que resume essa questão do universal e do local, do rural e do industrial. De vez em quando a gente vai lá na avenida principal, a gente vê um cavalo, uma charrete passando a vida principal, cagando na vida principal. E a gente fala, ó, ainda tá aí a roça, né? Não fugiu, né? O carro tá aqui, mas o cavalo tá puxando a carroça ali ainda, né? Então eu acho que isso acabou, de alguma forma, influenciando a minha música e a minha maneira de ser, né? Então, assim, um pouco ela é local, né? Um pouco ela é... tem algumas coisas de moda de viola, né? Tem algumas coisas de congada, tem algumas coisas de folia de reis. E ao mesmo tempo, esse mundo novo que chegou pra cá, trouxe um monte de música ao redor do mundo que a gente teve contato também. Mas surge um movimento que eu chamo de muito elitista da música. Por que elitista? Porque esse movimento é de uma elite intelectual, não necessariamente financeira. Tá, eu estudei psicologia, eu fiz outras coisas na minha vida, mas eu toco viola, que é um instrumento da roça. É um instrumento que ele tenta remeter à humildade e coisas assim. E essa história hoje é tratada como algo gourmet em alguns lugares, porque é uma coisa que... é uma coisa que tá se acabando nos grandes centros. Mas, mesmo assim, ela ainda é da roça. É estranho colocar a música como um produto, mas se você ganha dinheiro com ela, você tem que ver como um produto, você tem que se ver como um produto. Até chegar ali, o meu trabalho foi pros outros. Porque eu me dediquei, porque eu cuidei da minha voz, porque eu fiz um repertório, porque eu comprei uma roupa, enfim, eu construí o que eu preciso entregar. Mas na hora que eu cheguei, que eu comecei a entregar o produto, que as pessoas estão degustando do produto que eu tô entregando pra elas, aí já não é mais pra elas. O que era pra ser pra elas, eu entreguei. Na hora que eu tô fazendo a música, é pra mim. E aí, pra mim, eu faço o melhor que eu posso fazer, até mais do que eu posso fazer, sabe? É uma casa, é um estúdio, não sei. O meu sonho é fazer, eu quero ver as coisas acontecerem, mano. Não importa onde eu vou dormir, não importa onde eu vou morar e tal, mas eu quero ver a cena acontecer, sempre que isso. Obrigado, e tipo, tá enrolando demais, né? Começou na brincadeira, assim, eu trampava na fábrica, na fabriquinha de computador e tudo mais, assim. Aí quando eu tinha umas pausas na esteira, aí tinha um parceiro lá de trampo lá, que ele manjava de rime, ele gostava de brincar, né, esses bagulhos de... Essas batalhas de rime, pá, tá ligado? Aí ele começava a provocar os caras, né, mano? Eu sabe aquele cara que, tipo, pra pôr apelido com os outros é facinho, ele olha ali já... Aí ele começava a jogar isso na rima dele e tal, os caras trincavam de rima. Aí eu começava a fazer as batidas na esteira, né, mano? Aí, tipo, batia assim no lugar da esteira que fazia o bumbom, né, bumbom. Aí achei a caixa. Aí começava... Tá ligado? E ele rimando, zoando, né, mano? Isso era só brincadeira, mano. Isso era só, tipo, todo dia, dia a dia ali na fábrica que a gente tava lá, parava a esteira, mas já começava, velho. Já começava aí a hora. Aí começava essa zoeira, né, mano? Aí ele foi, tipo, pô, mano, por que que você não... Do nada, assim, depois de um, sei lá, vários dias fazendo isso, pô, mano? Por que você não começa a produzir, velho? Tá ligado? Você tem ritmo e tal, você... Minha história com a música começa desde muito cedo. Minha família sempre foi o grande motivador de tudo isso. E desde os quatro anos na escola que eu estudava eu já tinha aula de música. E isso era muito motivado também, porque minha mãe sempre cantou na igreja, então eu sempre tava junto com ela. Hoje é o meu meio de sobrevivência. Hoje já não é mais uma brincadeira. Antes, eu, mesmo quando a gente pensava na profissionalidade de entregar uma música bem trabalhada, uma música bem ensaiada, mas ainda assim eu não precisava daquele dinheiro pra viver. Porque eu ainda era sustentado pelos meus pais, ainda tinha toda essa questão que a música era mais, vamos dizer assim, ingênua, mais espontânea. Hoje já não existe um pouco dessa ingenuidade. Hoje eu preciso fazer música. Hoje a música, ela é o meu meio de sobrevivência principal. Então, hoje não existe mais dor de cabeça, não existe mais problema, não existe nada. quando se fala de apresentações e de shows. Eu preciso fazer isso. Muito cedo eu aprendi a ler e a escrever, né? Então, assim, eu sou autodidata e mais ou menos entre 4 e 5 anos eu aprendi a ler e escrever. Então, assim, desde muito cedo, eu lido com a questão do mundo das letras, né? Acabei fazendo curso de letras, né? Acabei me dedicando a estudar, pesquisar literatura. E isso aconteceu de uma forma muito intuitiva quando eu era muito novo, assim. Então, a questão da arte, pra mim, é muito intuitiva, né? Eu sou daqui, né? Eu sou daqui, eu nasci aqui. Eu saí de Pouso Alegre só pra estudar, né? Só pra fazer faculdade, fazer mestrado. Foram 11 anos que eu saí de Pouso Alegre e voltei logo depois. Eu escrevo mais ou menos o que eu vivo, né? Lógico que tem um pouco de projeção, né? Tem um pouco de o que eu quero que aconteça, né? O que eu sonho, o que vai acontecer e tal. Mas tem a questão, né? De viver aqui, de fazer parte disso aqui. De muitas vezes resistir ao que acontece dentro dessa cidade também, que muitas vezes é meio hostil, né? O que a gente faz, né? Não compra muito a ideia, né? Então, é isso, assim. É meio que um espaço que eu uso pra sair um pouco do dia a dia, né? Sair um pouco do comum, né? Deixar a criatividade falar, né? Deixar a intuição falar. Então, o Projeto Mujica é esse canal meu pra não enlouquecer, né? Eu sempre andava com o pessoal também aqui em Pouso Alegre, que era do meio da música, né? Era uma coisa que eu gostava bastante. Então, tipo, tinha uns festivais, eu tava junto. Saia correndo, fugia de casa pra ir junto com a galera. Então, sempre gostei muito de som. Gostava de sair pra ver alguém tocar. Era sempre esse propósito, nada além disso. Então, fui me criando dentro desse meio. E depois... Meu Deus, Raul! Raul! Deixa eu falar aqui. Lembra que a mamãe pediu pra você não passar aqui enquanto eu estiver gravando? O que você precisa fazer lá, meu amor? Vai e não pode voltar mais, tá bom? Enfim. E aí, sempre gostei de música e cantava. Quando eu comecei a namorar com o Alberto e ele fazia os shows, na época ele tinha uma outra parceira de show, né? De som. E eu sempre participava, gostava de ir e cantava às vezes com eles, né? Fazia uma palhinha e tal. E aí, teve uma vez que fecharam uma festa com eles e aí a menina que cantava com ele não poderia ir porque o pai ia fazer uma cirurgia e tal. E aí, eu falei pro Alberto, falei, ah, eu vou. Aí ele, ah, não sei não. Eu falei, não, deixa que eu vou. Dá aqui que eu vou. Aí a gente ficou umas duas madrugadas fazendo repertório, assim, coisa em cima de coisa. Tirava a música pela metade porque é o que dava tempo pra poder caber ali três horas de show. E aí a gente foi, fez o show e depois desse dia nunca mais a gente parou de marcar data, nem nada, sabe? Essa viola aqui foi a primeira viola que eu ganhei e o grande motivador foi, nesse caso, o meu pai. Nisso, eu já fazia violão no conservatório. E aí, viemos a Pouso Alegre e ele ficou sabendo que tinha um cara que fazia viola que fomos até a casa desse luthier, que é o Luiz Armando, que até hoje eu só uso violas dele. Então, meu pai falou, já que eu comprei um instrumento bacana, então ele precisa de um professor bacana também, do nível do instrumento. mesmo que ele não esteja no nível de tudo isso ainda, mas ele precisa de uma pessoa que dê a orientação. Aí, nisso, viemos ao conservatório e perguntamos quem poderia ser. E aí que a gente descobriu o senhor Dillon Basílio, que foi o meu mentor não só na viola, mas em muitas outras coisas relacionadas à música. Então, muitas vezes, o pátio do conservatório, as salas do conservatório, era a minha casa. Às vezes, eu pedia uma sala emprestada, me fechava lá e dormia um pouco, sempre comia no comércio aqui dos arredores. Eu quase nunca ia para a casa de pessoas, porque também era muito novo e não tinha muito essa... esse tipo de convivência também. Mas o conservatório, ele era como se fosse uma casa para mim. Era um lugar que, no final das contas, eu passava mais tempo da minha vida. Então, assim, os corredores, eu falo que até as trincas que tinha na época no conservatório, eu conhecia, eu conversava com os quadros, os corredores, eu sabia onde estava cada quadro. Conservatório era a minha casa. Eu morei aqui por um tempo. uma coisa que eu nunca tive foi um quarto normal de casa, de família. Eu lembro certinho, tinha um quarto, eu e o meu irmão, nós dividimos o quarto, tinha a cama do meu irmão e a minha cama. Desmontei a minha cama e montei uns equipamentos de som, tá ligado? A mesa, o microfone, tá ligado? Aí jogava meu colchão debaixo do meu irmão, no meio de dormir, eu puxava ele no meio de dormir, mas esse foi o primeiro, tá ligado? Aí, tipo, já comecei a... começou a incomodar a minha família, né, mano? Dentro de casa, né, mano? Tal. Na verdade, verdadeira, eu considero que eu mantenho três empregos, porque tem o trabalho da UPA, né? Eu sou... Tô pior ali que o Julius. Eu tenho o trabalho da UPA, eu trabalho na UPA aqui em Pouso Alegre, eu sou técnica em radiologia, então eu trabalho na parte da manhã com isso, e aí quando a gente chega em casa parece que o trabalho começa. De verdade, porque sou mãe, né, então eu tenho a parte da maternidade, que me consome quase o dia inteiro. Essas outras coisas que a gente tem que fazer pra sobreviver, que é limpar a casa, roupa, comida, essas coisas todas, né, que já é o meu segundo emprego e o meu terceiro emprego, que é a música. Nesse meio tempo todo, além da preparação, né, do cuidado com a voz, do cuidado com o físico também, né, pra tudo, eu me preparo pra aguentar esse batidão aí de às vezes dois, três shows no mesmo dia. É um combo, assim, muito grande que a gente passa até chegar no final, que é o que o pessoal acompanha, que é estar ali cantando. Mas antes disso, tem a casa pra arrumar, tem a criança pra cuidar, tem o carro pra carregar, pra descarregar, o som pra montar, depois que acaba, ainda tem que desmontar, carregar o carro de novo. Aí quando você chega em casa, não acabou, porque você tem que descarregar o carro, guardar tudo. Então é um ciclo, assim, muito pesado, né, do artista independente que não tem um road, que não tem uma galera pra ajudar mesmo, assim, né. O que a gente conseguiu chegar mais longe até agora foi com o Projeto Mujic, principalmente por causa do Cosmo Samba e da versão feita do Cosmo Samba que o Thomas participou, né. Tem aí perto de 5 milhões de plays na internet inteira, um pouco mais até, né, se a gente juntar todas as redes sociais aí que ela tá disposta. Só que, assim, começar a fazer música pra mim demorou bastante, né, porque nunca estudei, né, nunca estudei música. E, assim, chegou uma hora que tinha tanta música na minha cabeça que eu me vi na obrigação de colocar essas músicas pra fora, né. Então, mas isso eu já tinha feito faculdade, já tinha feito mestrado, já tinha voltado pra Pouso Alegre. É um pouco esses dois caminhos, né, que acabam se cruzando aí no fato de ser compositor, né, de pensar a letra, né, e às vezes conseguir fazer a música e às vezes o contrário, né, de fazer a música e em cima da música colocar uma letra também. Então, essas duas coisas estão muito ligadas desde muito cedo, mas, assim, demorou pra maturar, né. Ser mulher nesse meio é muito complicado, né, porque de uma maioria homens, você ser mulher, você já não, quando você começa, tem uns olhares de, de, hum, o que será que ela vai fazer? Será que ela vai dar conta? Ah, não sei se vai dar conta do batidão. Ah, mas você não é musicista, né, você não estudou, você não conhece, você não sabe. Já ouvi muito isso, assim, então, e é meio complicado, até na questão de, é, você termina um show e aí a galera vem elogiar o cara primeiro, tipo, ô, você tá tocando muito bem, você tá mandando muito bem, seu projeto tá ótimo, você tá do lado da pessoa, parece que você não tá, assim, sumiu, não existe ali. Eu, pelo menos, tento ser mais próxima das mulheres que cantam ou que tocam, né, da minha cidade, da minha região, pra ver se a gente consegue achar uma maneira de, de mudar isso, porque é chato. No meu perfil pessoal, eu gosto de falar da Bia, eu gosto de postar você, eu gosto de postar a Luana, eu gosto de postar a Aline, porque não é uma competição, é uma parceria, né, e uma mulher enaltecendo a outra. Acho importante a gente trazer as outras pessoas pra perto da gente, quem tá entrando agora, a gente acolher, né, e mostrar com carinho, assim, como que funciona tudo. Eu só desejo um pouco mais de humildade do ser humano, da galera que toca. Existe uma cultura, aqui do nosso lado, que ainda não é vista, mas a gente não tem sentimentos nem com o próprio irmão de som, vamos chamar assim. Se todos nós somos de uma família ou de uma classe, a gente deveria ser, de fato, uma classe ou uma família. E ajudar um pouco mais a galera que tá querendo entrar, a galera que tá, que toca um som diferente do seu, porque eu acho que as pérolas não estão simplesmente em um lugar. Tem muitos outros lugares que é só cavucar um pouquinho mais que você vai achar muita pérola. Se fosse só gostar, eu já tinha largado faz tempo, sabe? Não é só gostar, né? A gente gosta de fazer também, mas só gostar já tinha deixado pra trás, mas é uma necessidade mesmo de fazer, né? Pra música autoral tem muito menos espaço ainda. Se já não tem espaço pra arte, pra música, pra música autoral tem muito menos ainda, né? Porque música cover toca no bar, é mais comercializada, essa coisa toda, mas a música autoral, não tem público, não tem investimento, é muito mais complicado fazer música autoral aqui na cidade, né? Tem um monte de gente fazendo música autoral aí há muito tempo, né? Pelo menos até desde a década de 70 a gente tem notícia de pessoas fazendo música autoral aqui e deveriam olhar mais pra isso e acabam não olhando, né? Acaba ficando muito de qualquer jeito. É sempre foi assim, velho. Eu não sei, é uma parada mais forte que eu, tá ligado? Eu tenho meu... Agora tô com um quartinho ali e tal, arrumadinho, as coisinhas minhas ali, mas eu nunca liguei pra isso, mano. Eu quero ver a cena acontecer. Essa é a minha vontade, essa é a minha... a disposição que eu tenho, né, pra isso, tá ligado? E por mais difícil que seja, vamos seguir firme. Flui incessantemente a corrente das águas. Alimenta, banha, traz sustento. Se adapta, entra ano, sai ano. Quando chove, sobe. Quando seca, sofre. Água, aguaceiro, água douro, água que limpa o couro. Água que escoa e renova. Mandu, ó Mandu, é de suas águas e de suas dádivas que nos renovam os sonhos. É por saber que seu curso ainda existe, apesar de tudo, e também nos leva daqui. É por saber que seu leito segue, que você se mistura, se transforma, até desaguar. e se tornar imensidão. e se tornar imensidão. E se tornar imensidão. com que seu leito segue. Obrigado.